Oi minha vida, eu vou ali no carro rapidão, tá bom? Só pra pegar meu celular, tá bom? Tá bom minha vida, vai lá. Deixa eu já volto. Tá bom. Vê se meu celular tá aqui, mano. Acho que não, tá aqui. Oi gatinho. Opa. Tudo bem? Como é que pode estar conseguindo seu número? Sou casado, doutora. Você não consegue passar seu número sem ela saber, sem ela ver? Pior que não, minha mulher é surtada, doutora. Não tem como, pô. Poxa, eu nem ia saber. É que, tipo, não é que ela... Eu tô ligado que não tem como ela saber, mas, tipo, ela tá sabendo aqui. Tem um bequinho ali atrás. Ah, é aquela ali? Ah, então ela é surtada. Ah, então é que dá menos problema ainda. O que que tá menos problema? O que que tá menos problema, moça? O que que tem menos problema? O que que tem menos problema? O que que tem cabelo de ponta dupla? Ai, o senhor não tá lindo por acaso. O que é isso? Calma, calma, calma. Meu Deus, moça, eu acho que você passou longe do salão de cabeleireiro, fica passando babosa na cabeça. Calma aí, amor, vamos embora já. Essa calça de idas falsificada aí, comprou lá na 25. Que isso, amor? Ai, 25 quem compra roupa aqui é você, que já tá confundindo até na pomba desse short por aí. Você não cuida do seu macho, ué? Não cuida hoje. Você não tá vendo que ele tá bem bonito? Você tá até dando em cima? Como que ele não tá bem cuidado? Não. Mas tá dando bobeira aí. Vamos embora, vamos embora. O gatinho tá dando bobeira. E ele deu mole, viu? Deu mole? Tá doido? Não, não. A gente tava dançando ali e ele tava chamando. Essa orelhinha aí tá parecendo chifrinho. Sabe qual que é a diferença entre eu e ele, moça? Mano. É que ele dá mole e eu dou duro. Vamos, já tá na hora da gente ir embora. Vamos, vamos. Não precisava disso não, amor. Não, não precisava disso. Você também quer ficar aí no chão? Eu não, tô de boa. Tapete. Tô de boa. Que isso, mano? Isso aqui não pode. Tchau.